Rodrigo Moraes, pré-candidato a vereador 2016, pede a sua ajuda porque quer ver mudanças. Não adianta você votar em branco. Vote consciente, vote certo, ajude Cabo Frio a melhorar. Não vamos deixar que corruptos roubem nossos votos quando a gente vota em branco. Vamos votar certo, peça sua ajuda para que juntos nós seremos um só. Rodrigo Moraes, pré-candidato a Cabo Frio.